Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Pra que viver sofrendo assim Você veio pra me fazer feliz Você veio pra me fazer feliz Pra minha vida alegrar Nasceu do fruto do amor Para sempre Para sempre eu vou te amar Caro em mim Caro em mim Caro em mim Menina rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Caro em mim Tomou conta no meu coração Tomou conta no meu coração Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar com o amor Que o nome dela é Caro em mim 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 Amém. Se você quiser, eu vou, estou afim, faz tempo, se você me chamar, eu vou, estou afim, faz tempo, Se a vida é muito boa, com você é bem melhor, se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior, faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo, Se você quiser, eu vou, estou afim, faz tempo, se você me chamar, eu vou, estou afim, faz tempo, Se a vida é muito boa, com você é bem melhor, se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior, faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo, Faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo, Faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo, Faz tempo, estou querendo um lance com você, faz tempo, 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 sou querendo um lance com você, faz tempo, faz tempo, É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis fingir Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu Quem cansou fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Você nem ligou Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Meu coração é o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Em ver ao lado seu E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer É o seu lugar É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha Eu quero ouvir tua voz Agora você pode me descer Tudo aquilo que eu gosto De ouvir Enquanto eu falava Você estava ao telefone Eu me desesperava Lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim E machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou A te amar Mas sem perceber Também me ensinou A te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo Eu fui procurar Sem destino Sem destino certo Sem me iludir Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora A gente demora pra entender Só pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia Eu queria te querer Acho que valeu Acho que valeu Hoje me lembro Sei que valeu Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Socorro de saudades Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte para mim Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte para mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu que fazer Tá difícil conviver com solidão Sem querer eu machuquei seu coração Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor volte pra mim Fofo de saudade Fofo de saudade Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Agir o que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, o meu coração reclama O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te quer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Ah, ah, tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Ah, ah, tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Ah, ah, tchu, tchu, tchu É legal demais ter você pra mim Você sabe bem que eu te quero assim Olha, meu amor, vou gritar com o mundo inteiro Só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro Brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo Amor Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 é bom demais É legal demais ter você pra mim Você sabe bem que eu te quero assim Olha, meu amor, vou gritar com o mundo inteiro Só você me dá prazer Nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo Amor Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Meu amor, quando te vi passar, eu te pedi por favor, pra você ficar, te dar meu carinho. Quero estar, juntinho de você, te dar meu beijinho, eu não suporto mais, ficar tão sozinho. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração. Eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração. Eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar pra sempre. De tudo eu vou me entregar, eu quero te amar pra sempre. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. De tudo eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. De tudo eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Não tem jeito, não tem jeito, vejo até seus efeitos e o meu medo me faz lembrar. De tudo eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. De tudo eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto. De tudo eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar. De tudo eu vou me entregar, eu quero te amar, eu quero te amar. Se a música que eu sinto. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, não tem jeito, vejo até seus efeitos e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Se a música que antes tocava, eu quero te amar, eu quero te amar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora, é uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, encloido que bate e desmonta Eu sou caboclo do mato, o mundo é meu rincão Convivo com a natureza, de onde vem a inspiração Não uso terno e gravata, ando só de pé no chão E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo, essa é minha opinião Aqui não tem gritaria, não existe poluição O meu pão de cada dia, eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão A minha casa de tábua, pra mim é uma mansão O meu pasto bem formado, tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro, na baia meu alazão E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão No domingo vou na missa, fazer minha oração Pra mulher e a criançada, peço sempre proteção O meu joguinho de malha, é a minha diversão E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão Todas as tardes que desço da roça, na velha palhoça Eu chego cansado, sempre vem me encontrar no caminho O meu cachorrinho fazendo o agrado Na varanda eu guardo a moringa, o trago de pinga É sempre sagrado Depois de suar na cachoeira, eu tiro a poeira Tem bastante porco no chiqueiro, e o nosso terreiro está sempre lotado Frango caipira criado no milho, eu tenho meu filho que cuida do gato O capricho tem lá no despejo, uma tábua de queijo fresquinho e furado No pomar temos muita fardura, de frutas maduras por todos os lados Nossa horta está sempre sortida, com pimenta ardida e verduras rimosas Tem quiabe também, abobrinha, salsa e cebolinha muito saborosas Todo dia pra abrir o apetite, colar no alambique, tomo uma margosa Fabricamos vinhos de primeira e a tal bagaceira que vinha gostosa Quando escurece aqui é um sossego, não se vê morcego voar no quintal Só escuto na beira da mata, barulho de pá que eu cantar dor ou tal A landragem aqui não existe, se alguém insiste pode ser fatal Porém isso nunca aconteceu, eu só penso em Deus e não penso no mal Tem batata e muita banana e cana caiana pra gente chupar No fundo de casa sem poluição, tem um ribeirão pra gente pescar Qualquer vara, bambu ou taboca, ou maço ou minhoca enche o samurai Neste paraíso foi que eu nasci, eu só saio daqui quando Deus me chamar Eu fiz a maior provocação Tras bandas do rio da morte, com outro caminhoneiro Traquejado no transporte, fui buscar uma vagada Para o criador do norte, na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte, depois do embarque feito O mestizo era bravo, que até na sombra invicia A filha do fazendeiro, molhando os lábios dizia Eu nunca vejo ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse voo é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora e passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo, gerava chifre queimado Quando os cascos do mestiço, batiam no lajeado Parou berrando na espora, ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheio E disse você provou, serviam e boiadeio Dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham As garça, dá meia porta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim, da minha terra despedida Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Ai, 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 ai A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Ai, ai, ai Ai, ai, ai Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer fortinho, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer fortinho, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Quando há muitos anos fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar, da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Se pó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo E a sua mistura De minha janela Só uma diferença Ah, entre nós agora, aqui dentro as noites, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Deu medo, quando você pediu que a gente desse um tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Me deu vontade de pedir, não vá embora Deu medo, aí me segurei pra não chorar por tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Outra vez, nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Abraçados, corpo, alma Meu parceiro senador Wilder Aquele abraço Não apaga a mensagem não E o sol Rio no sol Nasceu mais cedo Entendendo outra vez Nossa paixão Pode o céu Pode o céu desamar Pode o céu desamar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Meu amor Pode o céu desamar Pode secar o mar Tudo acontecer Pode o céu desamar Pode secar o mar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Por você Por você Por você É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O geló dessa vida Cumprida a sol Sou o caivira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou o caipira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se a sorte, eu não sei Nunca vi Sou o caipira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou o caipira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida O caipira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou o caipira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou o caipira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou o caipira, vira, bora Nossa Senhora de Aparecida Amar 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 Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer passar esses dias aqui com os amigos E aí o ano que vem, com certeza A gente vai se ver de novo, se Deus quiser Beijo pra todos e muito obrigado Tchau